A gente tá assim, com as danças terminadas, com essa maravilhosa que brilhou. Tá bom, gente? E ó, quem quiser, chama ela aqui, porque ela faz... Hoje eu fiz só até a metade, mas ela faz o cabelo todo, né? Eu queria o cabelo todo. E só mais um detalhe. Nesse cabelo que acordou, foi feito, claro, que a minha amiga arrasa, né, gente? Só prendi ele aqui, assim, de ladinho e tudo certo.